Fala, galera! Beleza? Amor ao dinheiro na área. Vamos falar um pouquinho de Oi, hein? Finalmente, né? Conselho da Oi aprova a troca de dívida por ações. Tem a mesma matéria aqui na Money Times com o título de Aprova aumento de capital de 1.39 bi, né? Enfim, cada um fala um número aí, mas dá umas divergências leves. É a mesma coisa, tá? Então, a Oi avisou também que os credores pediram a revisão do edital da segunda rodada de venda da ClientCo. Obviamente, preocupados com o valor, imagino eu. Está sendo analisado pela companhia, tá? Olha, galera, deixa o like aí, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, arroba o pai Peter e vamos lá, né? O Conselho de Administração da Oi aprovou, então, no dia de ontem, dia 21, essa finalmente diluição, né? Nós temos para a realização de mais uma etapa prevista no plano de recuperação da companhia. Ou seja, não é novidade. Deixa eu atualizar isso aqui rapidinho, aí, tá? A troca de dívidas por ações, pelos termos referendados nesta quarta, vai emitir o equivalente a 1.37 bi em novos papéis, que serão usados para a conversão do saldo remanescente de crédito dos credores quirografários. O saldo remanescente equivale exatamente ao mesmo valor da emissão aprovada. A conversão vai ser utilizada para atender apenas os credores que optaram por esta forma de equação da dívida. Credores de outras categorias não terão direito aos papéis. Ao todo serão emitidos, então, R$ 264.091.634 ações ordinárias, ao preço de 5,26 cada. Os papéis da companhia valiam R$ 4,59 ao final do dia de hoje. Quem já é acionista da empresa terá direito de preferência e poderá propor a compra dos papéis. Na hipótese de nenhum acionista atual exercer o direito, ao fim e ao cabo da emissão e da troca da dívida por ações, os credores terão 80% do capital social da Oi, de lindos atuais sócios a 20%. O aumento de capital endereça um dos principais objetivos do plano na medida em que auxilia a promover o fortalecimento da estrutura de capital da companhia, contribuindo para a equalização de seu passivo e superação da atual crise econômico-financeira do Grupo Oi. Antes de a emissão acontecer de fato e as ações serem entregues aos credores que aderiram a esta opção, eles deverão obter a autorização da Anatel e do CAD, que nós imaginamos que não será nenhum problema, afinal isso já devem ser planejado há tempos. E no meio disso a Oi sobe 12,20% no dia de hoje, bem interessante a reação do mercado, porque obviamente fica difícil falar sobre Oi, o que isso causará aqui na cotação? E aparentemente causa um efeito positivo por ser mais uma etapa do plano de recuperação, judicial. E olha que ainda falta a Anatel e CAD aprovar, pelo que a gente acabou de ler ali, tá? Então começa aí uma alta sem volume entre nós, né? 1,49 milhão, óbvio que nas proporções aí é bastante, né? Mas é sem muito volume, já 10%, o IBR quase sobe 8,87, tá? Vamos ver se mantém até o final do pregão. Mas bem legal ver aí que o mercado está precificando oi pro alto com esse tipo de resolução e obviamente agora, pelo menos por hora, né? Fica aí com cara de que o mercado entendeu que é algo positivo pro papel, né? E também tem essa parte que credores pedem revisão do edital da segunda rodada do leilão da Oi Fibre. A empresa também comunicou que os credores com poder de opinar a respeito da venda da cliente quando devolveram à justiça a proposta digital da segunda rodada do leilão do ativo com sugestões de ajustes. A Oi não diz, porém, que alterações solicitaram, mas informa que avaliará a aderência dos referidos comentários e ajustes aos termos do plano de recuperação judicial e tomará oportunamente as medidas cabíveis e necessárias para a publicação do edital OPEI Client Co. Enfim, tá? Ah, vale lembrar também, né? Não sei se eles trouxeram aqui. É, 5,26, tá? Então se você receber aí algum tipo de recibo pra compra, pra sua subscrição, se o ativo, né, Oi BR3 estiver abaixo de 5,26, não faz sentido você comprar a subscrição, e sim você comprar a própria Oi. Inclusive, né, essa Oi aqui pode estar só subindo para o 5,26 aí, pra depois retomar aí uma estagnação, já que 5,26 é o preço aqui da subscrição, tá bom? Pode ser justamente o mercado, pô, emitiram ações a 5,26, vamos comprar agora que tá barato, então, até bater o 5,26, mais ou menos como funciona quando tem um fechamento de capital, tá? E também tem a matéria da Money Times aqui, tá? Enfim, acho que vai acabar falando meio que a mesma coisa aqui. Eles até relembram aqui os 15 bi do balanço, tá bom, galera? Então, se você planejava aí fazer parte aí desse aumento de capital, não seja boba. Aproveita aí a cotação abaixo do 5,26 ainda, e faz muito mais sentido você comprar diretamente aqui ações GBR3. Quer um exemplo? Por exemplo, vamos supor que você fosse comprar, sei lá, vou colocar até redondo pra falar, não, vou colocar aqui, ó, mil reais, tá? De subscrição a 5,26, você ia comprar 190 ações, tá? Você ia conseguir comprar 190 ações. Se você comprar agora a 5,08, você consegue comprar 196 ações, tá? Então, é pouca coisa, lógico, é mais, mas melhor do que nada, né? De graça, tem injeção na testa, tá bom? Então, muito mais sentido você comprar aqui, caso você tome essa decisão, né? Que daí já é uma decisão bem questionável, na minha opinião. Comprar mais hoje, né? Nos dias atuais, com tanto ativo barato. Mas caso você decida, oizinho aí, ainda abaixo do preço de subscrição, não saíram as datas, né? Talvez no próprio RI da empresa aí, nós tenhamos essas datas da Oi. Deixa eu dar uma olhada aqui bem rapidinho com vocês, aproveitar que o vídeo já tá aberto aqui. Comunicados ao mercado de fatos relevantes. Aprovação aqui, deliberação, beleza. Vamos ver se tem alguma data, não vai ter data aqui, né? Tá muito curto aqui esse fato relevante. É, enfim. Pra quem souber as datas aí, comentem aí, tá bom? Mas acho que não sai nada oficial ainda, tá? Então, de olho aí nas datas, de olho nos próximos acontecimentos, de olho na volatilidade do mercado, né? Mercado com uma carinha de correção aí, com o dólar subindo bastante ainda hoje. Então, vamos ver o que nos espera até o final do prego. Fechamento de hora mais tarde, vire membro. Se você não virou ainda, deixa o like. Veja o Morning Call e o Morning Call de membros. Ontem teve consultoria de membros. Tamo junto. Partiu.